Olá meus amigos, eu sou o Senhor Oculto. Seja muito bem vindo ao canal Mundo Oculto. Mistérios, Ufologia, Contos de Terror e Notícias Globais. Hoje eu irei relatar minha experiência astral. Foi minha primeira experiência no mundo astral há 5 meses atrás. Eu estava em um lugar meio sombrio. Em minha volta havia paredes altas e um céu negro com nenhuma estrela. Na minha frente havia um ser, um ser de forma humanoide, acompanhado com um animal quadrupte, semelhante a um cachorro, só que bem mais alto. O animal, de quatro patas, era negro. Seu pelo era de um tipo de matéria negra que se movia feito um ser vivo. O homem percebeu o meu desespero e me disse, ei, mantenha calma, ele não vai te morder. Enquanto o homem misterioso abria um grande portão de metal. Eu, muito assustado, mesmo com o aviso daquele ser misterioso, entrei em pânico e corri para uma cabine. Bom, ao menos tentei correr. O cão negro, muito rápido, pulou em minhas costas e eu caí no chão. Então, de repente, eu me vi deitado no chão, de bruxo, barriga para baixo. Eu fui me aproximando ao meu corpo. Eu me movimentei, mas ainda não tinha me fixado ao meu corpo. Então, tive o segundo contato com seres de luz, em um ambiente parecido com a terra. Era lindo. Havia uma praia, montanhas e uma natureza exuberante. Seria ali o paraíso, o céu. Bom, isso eu não sei. Havia dois seres em minha frente, sorrindo para mim. A aparência física dos seres era humanoide, carecas e pele clara, um tom branco. Tinha olhos, boca e um nariz. Porém, a boca e o nariz eram pequenos, já os olhos normais. Eu, ainda muito agitado, assustado com isso, sem saber o que me aconteceu, tentei abrir os olhos três vezes, para eu acordar. Na quarta tentativa, eu consegui voltar. Voltei ao meu corpo. Foi tudo tão real. O toque da pata do animal em minhas costas. Até a calma tranquilidade do paraíso dos seres. Então, acordei chorando, sentindo o toque do animal em minhas costas ainda. E com o coração acelerado, chorando frio, sem eu querer. Era mais o tipo de choro, de um momento inacreditável, magnífico. Foi tão real, assustador e magnífico ao mesmo tempo. Bom, depois desses cinco meses, eu nunca mais voltei ao mundo astral. Pelo menos, ainda não. Então, gostou do vídeo? Deixe o seu like. Compartilhe para seus amigos. Se ainda não é um inscrito, inscreva-se e nos acompanhe no vasto mundo da escuridão. Mas não tenha medo. Eu, o Senhor Oculto, os acompanharei. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.